Atenção, o Diego Lima me chama direto, direto de onde também morreu o cidadão e os parentes que teve que cavar a cova. Nesse momento o Diego tá lá, Diego já tá com o coveiro, ele foi atrás do coveiro. Diego foi atrás do coveiro, tá com medo de levar o murro no pau da venta não, Diego? Cadê você, Diego? O coveiro é brabo. O ovelhiceu prende e não solta nunca mais. Hein, Diego? Cidade em ação. Oi, Samuca, exatamente eu vim aqui na casa de Beju, Beju, coveiro aqui da cidade de Guriem, ele me recebeu com muita educação, disse que inclusive que assiste o programa, que gosta do programa da gente, sendo agora ele foi logo dizendo, ele disse, olha, não fui eu que deu um murro na boca do secretário, foi o outro coveiro, Cícero do Porco. Foi Cícero do Porco que já está afastado, que deu um murro na boca do secretário, mas Beju disse que quer contar a versão dele, ele disse, não foi bem assim, do jeito que estão dizendo. Você quer contar a sua versão, Beju, como é que foi essa história, como é que aconteceu isso no último domingo? O último domingo do septamento, eu estava de plantão, fui até o local do meu trabalho, cavei a cova pela metade, não aguentei cavar mais a cova, fui falar com o filho do morto. De seu Cícero? De seu Cícero, que eu ia à tarde, às três horas da tarde, quando o septamento era de cinco horas, e eu ia de três horas. Agora, ele chegou em casa, comentou aos irmãos que a cova do pai não estava cavada, estava pela metade. Então, a realidade é essa daí, que eu fui às três horas da tarde para terminar o serviço, quando eu cheguei lá, ele já tinha cavado a cova. Mas disseram que o senhor disse que tinha pedras, que tinha pissarra, e disseram que não tinha nada disso. A pedra está lá, a gente vai lá no cemitério agora, e eu amostro ao senhor as pedras que deu no começo. Embaixo deu mole, mas em cima deu um checho de pedra tudo grande. Está lá, eu vou lá, eu vou lá, agora no cemitério ali é morto, as pedras. A irmã dele disse que as pedras não tinham nada a ver com a cova do pai dela. Tinha sim, tinha sim. Tinha que deu o começo para cavar, eu quem deu o começo, e as pedras estão lá bem encochadas à cova do pai dela. Entendeu? Tudo isso aí que estão alegando, falando do prefeito, não é nada, o prefeito tem nada a ver com isso. É plantão meu, eu assumi o meu mestre de mutabilidade, e quando eu cheguei lá às três horas da tarde para terminar o serviço, eles tinham invadido o cemitério e pegado a ferramenta e ter feito o serviço para cavar a cova. Mas você não acha que errou quando começou o cavar e não terminou? Sim, não terminei porque deu o meu horário de almoço e eu tive que vir embora, almoçar, para a tarde eu terminar de fazer o serviço. Você foi afastado, como é que está o trabalho? Estou de plantão, estou de plantão, recebendo as horas da população. Quem chegar aqui, eu estou aqui pronto para ir trabalhar. Olha, Samuca tem uma pergunta. Pois não, Samuca? Olha, o Beju está dizendo, primeiro já corrigindo, não foi Beju que deu o murro no diretor, foi o outro coveiro, o outro. E Beju foi quem cavou a cova. Beju está dizendo que cavou a cova e ia terminar. Quando chegou lá, a família estava cavando. Então ele quer dizer que a família invadiu o cemitério, invadiu o cemitério para cavar a cova. É isso que o Beju está dizendo, Diego? Agora, coitado, além da família ter um parente que morreu no meio dos pais, agora a família vai ser acusada de ter invadido o cemitério, bicho. Hein? Ô, Beju, você quer dizer que a família invadiu o cemitério e cavou lá sem sua ordem? Invadiu o cemitério. E foi até um erro da menina que estava lá, no dia dos pais, o cemitério estava aberto, ela dá o material para o menino cavar, que não era para ter acontecido isso. Era para ela ter dito, não, eu só permito a pai e o picareto para você escavar com a ordem do coveiro. Ô, Beju, mas se ia ter o sepultamento, você não terminou por quê? E por que depois você, como é que você iria terminar depois? De a parte da tarde, que eu tenho às oito horas para trabalhar, eu fui lá às três horas da tarde. Mas o plantão não é o tempo todo lá, não? É o tempo todo, exatamente, o tempo todo. Estavam comentando aqui na cidade que você tinha saído para comemorar o dia dos pais, tinha até tomado uma. É conversa de quem disse isso e a cidade tem convívio toda hora, é mentira que quem falou isso na reportagem, é tudo mentira. E por que você saiu do cemitério? Não estava de plantão? Não, eu saí do cemitério para vir para a minha residência, para eu tomar um banho, almoçar e voltar para o local. Entendi. E você quer pedir desculpas à família, por acaso se ficaram tristes, chateados? O que é que você quer falar para o povo da Paraíba, já que isso repercutiu muito? Não, eu falo para o povo, para o público que todo mundo está me escutando, que isso aí, tudo que estão dizendo não aconteceu. Quem estava de plantão era eu, entendeu? Eu fui a parte da tarde, deu tudo legalzinho, não precisava deles fazer isso, botar em rede social para querer complicar eu, minha pessoa e o prefeito. Você quer pedir desculpas à família pelo mal entendido? Não, está desculpado, né? Para mim está tudo bem, para mim não está correndo nada grave, para mim está tudo bem. Você não acha que foi grave para a família, no dia dos pais, eles terem que cavarem a cova do pai? Pois, eles cavaram porque eles se adiantaram, né? Mas quem ia cavar era eu, o terminado de cavar era eu. Eles se adiantaram para cavar a cova. Invadiram o cemitério e pegaram a ferramenta e foram cavar. Quando eu cheguei lá, às três horas, a zeladora disse, Beju, já cavaram a cova. Eu fui lá e ainda enlargue sim, que eles cavaram estreita, que o cachorro não ia caber. E a tarde quem fez o suptamento foi eu. Ok, portanto, Samuca, essa é a versão de Beju, coveiro. Um dos coveiros são dois. Ele é o coveiro que estava no plantão e deu a versão dele. Olha a cidade como estão as pessoas saindo para assistir. A audiência da TV Arapuã, como é grande, aqui na cidade de Gurinhã. A gente quer agradecer essa audiência imensa. As pessoas saindo, acompanhando a TV. A gente quer agradecer essa audiência.